Integral de e elevado a seno de x vezes cosseno de x dx. Então, e elevado a seno de x, tudo isso vezes cosseno de x. Tem isso na minha tabela de integrais? Com certeza absoluta não tem. Eu não tenho a menor dúvida que não vai ter. Não existe isso na sua tabela. Não existe. Show. Então, eu tenho que usar um método de integração para resolver isso. Tenho que usar uma forma de resolver essa integral. Essa aqui não tem distributiva, não tem o que eu possa fazer aqui. Não tem. Então, vamos pensar pelo método da substituição, que é um dos métodos. Existe o método de integração por partes. Existe o método de funções trigonométricas. Existe o método de funções trigonométricas inversas. Existe o método para multiplicações de seno por cosseno. Existe o método das frações parciais. Existem vários métodos para resolver integrais. Então, esse aqui é o primeiro que a gente aprende por substituição. Bora lá. Existe um termo que, derivando, cai no outro termo acompanhado do dx? Vamos ver? Se eu derivar seno, eu caio em cosseno. E esse cosseno está acompanhado do dx. Se eu derivar cosseno, eu caio no seno. Ah, Brússio, mas a derivada de cosseno é menos seno. Não se preocupe com o sinal. O sinal de negativo é como se fosse o menos 1. E eu posso passar multiplicando ou dividindo. Na verdade, não se preocupe com qualquer constante. Daqui a pouco você vai entender. Qualquer constante que esteja multiplicando. Você não precisa se preocupar. Vou pegar um exemplo ali para fazer para você. Mas, vamos lá. Derivando cosseno, eu caio em menos seno. O menos não precisa me preocupar. Só que esse seno, ele estaria multiplicando o seu dx? Não. Ele está no expoente do e. É o e que multiplica o dx. É o cosseno que multiplica o dx. Esse seno que está aqui no expoente, ele não multiplica nada. Então, se eu derivar cosseno, eu caio no seno. Mas ele não está multiplicando dx. Então, o meu u não vai ser o cosseno. Agora, derivando o seno, eu caio no cosseno. Ah, e está acompanhado o dx. Ah, então o meu u vai ser aquele seno lá de cima. u é igual a seno de x. Eu vou ter que substituir tudo que tem x ali. Tudo. Agora, falta, então, o meu cosseno de x dx. Ok. Eu preciso fazer aparecer cosseno de x dx. Para isso, vou derivar u com relação a x. E se eu derivar u com relação a x, aparece o dx. Derivada de seno, cosseno de x. Passo dx multiplicando, du é igual a cosseno de x dx. Show de bola. Caí exatamente, exatamente no que eu precisava. Agora, eu transformo essa integral na integral com relação a u, né? Uma nova integral. Integral de e elevado a, quem é seno de x? U, vezes, quem é cosseno de x dx? Du. Essa integral tem na nossa tabela. Não tem na sua tabela assim, ó. Integral de e elevado a x dx. Quanto que é o resultado dessa integral? Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tá lá na sua tabela. Então, integral de e elevado a u, o que que é? É o próprio e elevado a u. Mas, quem é u? U, você tem que devolver a variável x, ó. Então, u é seno de x. Então, ficou e elevado a seno de x. Mais a constante. Uma salva de palmas para você. Mais uma integral resolvida. Quer saber se você fez certo? Deriva esse camarada aqui. Para você derivar esse camarada, você tem que usar a regra da cadeia. E se você é meu aluno, você sabe que derivada de fora, dividido pela derivada, vezes a derivada de dentro, né? Derivada de e elevado a alguma coisa, é e elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? Seno de x. Vezes a derivada de dentro. Com a derivada de seno de x, cosseno. Então, bateu. Se você é meu aluno, lá no curso eu ensino isso. Derivada de fora vezes a derivada de dentro.